Claro. Me dê armadura. Preciso de armadura. Eu preciso de ajuda aqui. Um pouco de ajuda cairia bem. Fiquem atentos. Adeus. Saiam daqui. Liberem a área. 3, 2, 1. Em 3, 2, 1. Fácil. Brincadeira de criança. Capturem a bandeira. Peguem a bandeira. Defendam a bandeira. Protejam nossa bandeira. Abandonando bandeira. Estou deixando a bandeira. Não era para isso acontecer. Nós vamos recuperá-la. Nossa bandeira está exposta. Largaram a nossa bandeira. Tragam nossa bandeira de volta. Eles estão com a nossa bandeira. Detenham-nos. Retornando a bandeira para a base. Asegurando a bandeira. Eu estou com a bandeira. Levando a bandeira de volta para a base. Tragam nossa bandeira de volta. Recuperem a bandeira. Mas... Isso... Do jeito que eu gosto. Assim que é bom. Trag squeal. Muitos. Tragam. 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 O que é isso? O que é isso? Não te ensinei todos os meus truques. Latões se acham em qualquer esquina. Doces ou travessuras. Buu, paz na terra. Boas festas. Você escolheu o seu lado. O homem de preto foi atrás. Feliz Natal. Nunca mais. Descanse em paz. Esse ano não foi muito bom para você. Cadê toda aquela esperteza? Sem piedade. Eu não estava nem perto de você. Você é totalmente ridículo. Amador. Você não passa de uma sombra de mim. A morte vem de cima. Não, Jack. Você já era. Você saiu da aposentadoria para isso. A morte é rápida. Eu sabia que você não ia aguentar ele para sempre, Ana. A morte estava esperando você, amiga. Muito bem, Oxton. Direto nas espingadas. Um tiro perfeito. A raiva te fortaleceu. Volte para a jaula, doutor. Com dois tambores. A morte também tem asas. Aproveite o pós-vida. Fogo e enxofre. Achei o seu ponto fraco. Gosto de ver você morrer. Agora já chega. Chega de experimentos. Ainda não é páreo. Teimosa como a mãe. Exterminado. Ah, que pena. Quem vai ressuscitar você? Você morre fácil. Você está acabado, Jack. Você já foi muito melhor. O dragão recua. Eu conheço os seus truques. Será um banquete para os corvos. Uma dança com a morte. Espero que tenha escolhido o heptáfio. O seu dia de morrer. Devagar, garotinha. Lixo do Bob. Você não viu nada. O ceifador chama. Acalme-se, macaco. Silêncio. Só pode haver um. Isso estava no seu grande plano. Porco no espeto. Do pó ao pó. Você que vai se submeter. Toquem os sinos. Um anjo caído. Inimigo. Inimigo à esquerda. Inimigo à direita. Os inimigos estão bem na nossa frente. Inimigos embaixo de nós. Inimigo atrás. Inimigo acima. Não consigo ver você. Mas sei que você está aí. Inimigo detectado. Tem alguém escondido por aqui. Inimiga detectada. Muitos inimigos avistados. Os inimigos voltaram. De volta dos mortos. Vamos derramar sangue. Inimigo avistado. Acabem com eles pedaço por pedaço. Eu vim ceifar sua alma. Franco atirador. Ecoar. Vai. 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 Saia daí. Preparem-se. Estou indo. Agrupem-se aqui. Agrupar. Agrupem-se. Agrupem-se comigo. Andem. Se agrupem. Precisamos nos agrupar antes de continuar. Eu preciso de cura. Preciso de cura. Ótimo. Estou bem. Bem melhor. Pronto para partir. Pronto para partir. Bem melhor. Mas... Isso. O que está havendo? Oi. Ei. Olá. Olá. Oi. O ceifador está bem aqui. Reaper aqui. Você não pode escapar da morte. Atacar. Vamos atacar agora. Formação defensiva. Me ajudem a impedi-los de prosseguir. Defendam aqui. Pronto. Estou com você. Estou com você. Fogo inimigo. Eu preciso ser revivido. Estou gravemente ferido. Alguém me reviva. Talvez eu precise de ajuda. Ainda não acabou. Eu voltarei. Manda uma batida mais rápida. Se alguém pedir para trocar, acabou a música. Está olhando o quê? Eu não canto. Me recuso. As correntes te lindam. Dia cheio. Eu me tornei a morte. Estou me divertindo. Pê, 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 pê. Não esperava nada menos do que isso. Estou ficando melhor nisso. Essa vista não é ruim. É a nossa última chance de incutir medo neles. Tudo termina aqui. O gran finale. Eu não gosto de perder. Se esforcem. Continuem fazendo besteira e estará tudo acabado. Nós vamos virar isso agora. A vitória está próxima. Vamos tentar não fazer besteira. Mais uma vez. Não se acomodem. Concentrem-se. Façam eles gritarem. Eu cuido disso. Não poupem ninguém. Tentem não se humilhar. Vamos brincar. O que estamos esperando? Hora de matar. Não é você que vai me dar uma lição. Vamos resolver logo isso. Isso foi ridículo. Não foi o suficiente. Overwatch. Voltar um fim à sua triste história. Você se finge de bonzinho muito bem. Pronto para as operações de combate. Primeiro escute. Depois te mato. Me diga você, doutora. Eu te ensinei tudo o que você sabe. Onde está a sombra quando se precisa dela? Pobre Winston. Tem que se esconder para não assustar as criancinhas. Parece que estamos trabalhando juntos de novo. Deixe que tentem. Não é mais a mesma coisa desde que eles limparam a fumaça. Lá, doce lá. Não volto aqui tem um bom tempo. Certo. Aqui é onde eu peguei o maldito ingrato. Overwatch. Já vai tarde. Hora da ceifa. Hora da colheita. Acho que terei que colocar você de volta na minha lista, Ana. Não me surpreende que você tenha ficado do lado dele. Não fuja do plano sombra. Como nos velhos tempos. Não fuja da missão. Acabei de pensar em um candidato. O fim se aproxima. Faz muito tempo que ninguém me diz isso. Não. Se me imitar. Você vai se arrepender. Até que não ficou ruim. Roadhog. Acabe com eles logo. Se você vacilar. Eu mesmo vou te matar. A gente vai se entender bem. Guerra não é um jogo, menina. Nem pense nisso. Só um lembrete. De que você não vai me ver chegando. Seu coração está acelerado, traidor. Isso tudo é medo. Isso tudo é medo. Tente não se explodir. Algum problema, Junker? Cala a boca. Parece um monte de sucata velha pra mim. Eu não tenho... Eu não tenho... Vibe. O quê? Qual o problema com você? Por que eu estou sendo submetido a esta agonia? É isso que você chama de se adaptar bem? Não tenho interesse. Seu plano é choramigar o tempo todo. De novo. Problemas matrimoniais. Seria surpreendente ela não ter. Não. Não confio. Mas a sombra tem suas utilidades. E eu sei o que ela anda fazendo. Ninguém liga, monge. Eu prefiro espingardas. Eu bem que gostaria. Você vem com a gente, Augustine. Você não tem amigos? Acha que a Lucheng Interestelar não é corrupta? Todos são. Tudo está indo como planejado. Pesos mortos ficam para trás. Não me decepcionem. Se não... Eu poderia fazer isso sozinho. Talvez fosse até mais rápido. Eu preciso de botas mais silenciosas. Outra mancha no meu sobretudo. Quando isso aconteceu, eu nem percebi. Desta vez, mantenha o foco. Velho, é bom encontrar um jeito rápido. Isso é a cara dele. Manda o Jack parar de me perseguir. Você não pode fazer nada com essa dor. Eu vou ficar bem quando você calar a boca. Não deixar ninguém vivo. Eu sou um enigma. Aceite. Bajulação só vai precedar sua morte. Odeio esse lugar. Eu devia ter queimado Gibraltar por completo. Talvez ainda deva. Eu esmaguei. Vai aprender. Sinta o peso do martelo. Pensei que você estivesse no comando. Com a marca da morte. Um banho de sangue. Mortos, mortos e mais mortos. Através do véu. Que massacre. Carnificina pura. A escuridão cresce. A retaliação veio. Precisamos de um curandeiro. Eu preciso de escudos. Me dê escudos. Não. Negativo. Ataquem o objetivo. Tomem o objetivo. O objetivo é meu. Eu não vou sair do objetivo. O objetivo está em minhas mãos. Defendam o objetivo. Defendam o objetivo. Destruam o objetivo. Matem todos que estão no objetivo. Estamos perdendo o controle do objetivo. Recuperem o objetivo. Senão vão se ver comigo. O objetivo foi danificado. O objetivo está quase destruído. Acabem com ele de uma vez. Tirem eles da carga. Parem a carga ou sofram as consequências. Façam eles se arrependerem de pegar a carga. Eles não têm mais esperança. Estão desesperados. Acabem com eles. Fiquem firmes. Estamos quase no fim. Levem o objetivo. Tomamos a carga de volta. Pegamos a carga. Andem. A carga está a caminho. Movam a carga. Detenham a carga. Levem a carga. Por que paramos? A carga está parada. Por quê? Matem todos e coloquem a carga para andar. Não vou tolerar fracasso. Estamos quase sem tempo. Acabem com isso. O tempo urge. Deem o golpe final. Capturem o objetivo. A morte em chamas. Um massacre ardente. A morte não para por ninguém. Já estou indo. Forçam o ataque. Agora avancem. O detonador não será mais um problema. Detonador vindo. Detonador logo em frente. Detonador vindo pela direita. Detonador na retaguarda. Detonador vindo pela esquerda. Deixei cair. Eu deixei cair. Baste um inimigo destruído. Baste um inimigo detectado. Baste um inimigo à frente. Baste um inimigo no lado esquerdo. Baste um inimigo no lado direito. Baste um inimigo atrás da gente. Erradicador aqui. Corram para a marcação. Vão para a marcação. Encontrem-se no objetivo. Avancem até a marcação. Combatente avistado. Combatentes atacando. OR14 avistado. De laceradores a caminho. Por aqui. Por aqui. Tirem ela de mim. Tá comigo. Meu. Peguei. Pronto. Tragam o doutor de volta. Nosso aliado precisa ser revivido. E viva o desertor. Escoltando o robô. Eles estão avançando. Não deixem. O robô é nosso. Anda logo, robô. Eles roubaram o nosso robô. Peguei o robô. Se ficarmos com o robô, eles não terão chance. Estamos na liderança. A barricada deles está avançando. O último avanço é nosso. Vamos entregar essa barricada. Fiquem com o robô até o fim. Tomamos a liderança. Continuem avançando rápido. Estamos quase lá. Deem o seu sangue. Avancem. Eles estão assumindo a liderança. Acabem com eles. Vamos deixar eles se aproximarem. Um de nossos aliados precisa ser revivido. Nosso objetivo foi danificado. O objetivo não vai resistir muito mais. Venham para minha posição. Estou esperando. Me encontrem aqui. Tá comigo. Alguém vai pegar. Vamos fazer isso ou não vamos? Tô perdendo a paciência. Por que é que parou? Estamos na frente. Eles estão na liderança. Parem aquele robô e venceremos. Última chance. Parem eles a qualquer custo. Eles assumiram a liderança. O robô está empurrando a barricada deles. Uma de nossas aliadas precisa ser revivida. Arrebentem. Agora. Abram caminho. Podem arrombar. Pronto. Nós precisamos daquele robô agora mesmo. Os inimigos pegaram o robô. Perdemos o robô. Estamos quase na liderança. Não parem. Estamos quase alcançando eles. Temos que nos recuperar. Estamos ficando pra trás. Dessa vez, eu termino o serviço. Covas não vão me segurar. De volta do túmulo. Vamos tentar de novo. Terei minha vingança. A morte caminhar. A morte caminha novamente. Ainda não acabou. O ceifador veio buscar suas almas. De volta por vingança. De volta por vingança. Um rastro de morte. Ainda não terminei. Mais espingardas dessa vez. Reposicionamento. Eu não posso morrer de verdade. Onde ela está? Aonde ela foi? Assassina eliminada. Ela já era. Não baixem a guarda. Tem uma assassina aqui. Não deixem ela pegar vocês. Assassina inimiga. Atirem nela. Tem uma assassina em cima de mim. Ela está aqui. Lá está ela. Alguém mate ela. Matem a assassina. Tirem ela de cima deles. Concentrem-se na assassina. Forças da Talon se aproximando. Alvos chegando. Preparem-se para a batalha. Reforços chegando. Lá vêm eles. Vigiem a porta. Eles estão vindo pela porta. Estão vindo pela entrada. Executor morto. Executor eliminado. Executor na área. Ele está ferido. Vamos acabar com ele. Acabem com aquele grandalhão. Matem ela. Unidade de ataque da Talon se aproximando. Ela está ali. Franco atirador adiante. Soldado da Talon à frente. Vingança. Eu vou te matar. Eu te devia essa. Vingança gera. Vingança. O que eu ganho com isso? Hora da recarga. Alguma coisa pra mim. O que tem na caixa? E é assim que se faz. É assim que se faz. É isso. Armem aqui, eles instalaram um gerador de escudos Gerador de escudos inimigo destruído Encontrei o gerador de escudos Erro meu, desculpe Procurem cobertura Todos estão mortos, não há mais ninguém para nos deter Todos os alvos eliminados Nem pensem em morrer também Ou viram? Alguém foi abatido Agora é com a gente Alguém caiu Ai, mais trabalho pra nós Abateram alguém Já vi coisa pior Bom ver você finalmente fazendo um trabalho direito Um abate aceitável Esse abate era meu Esse é o meu trabalho Aqui Eu estou aqui Gosto de trabalhar sozinho A morte está ao seu lado Você me deve uma Está com sorte Você vai viver Por enquanto Não pare Sorte sua que eu estou de bom humor Jack Levante-se Levante-se, macaco Quantas vezes eu salvei o seu couro Você não vai fugir tão fácil Você não vai fugir tão fácil Você não é nada sem a Talon Volte pro combate Localizem o teletransportador e destruam-no O inimigo tem um teletransportador Teletransportador do inimigo destruído Estou vendo o teletransportador do inimigo Grato Obrigado Muito obrigado Tá bom Obrigado Obrigado Vamos acabar logo com isso Torre inimiga destruída Torre inimiga adiante Morram 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 Asegurando a área O ceifador veio buscar suas almas Parabéns pra você Minha habilidade suprema está quase pronta Minha habilidade suprema está carregando Meu supremo está pronto Desabrochar da morte pronto Habilidade suprema pronta Hora da matança Tá Tudo bem Certo É entendido É entendido Compreendido É entendido Cadê os meus doces? De olho nessa posição Mantendo a guarda aqui Estou vigiando aqui Avancem para o próximo ponto Vão para o próximo ponto Encontro vocês no próximo ponto Inimigo avistado Tem um ali Uma vítima apareceu Eu não precisava de ajuda Amor Alcança você Vejam só quem enfim descobriu como contribuir Eles estão demorando Cadê a minha equipe? Eu preciso de reforços Empurrem esse robô Empurrem esse robô Escoltem o robô Parem o avanço deles Parem o robô Agora Tem muitos deles Cuidado Estamos em menor número Seus fracassos me mantêm vivo Estou ficando mais forte Suas almas me fortalecem Prover e conquistar Suas almas são meu banquete O banquete da morte A sombra tem fome A roda da vida e da morte gira Mais 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 Aqui Ali Em alerta Atenção Atenção aqui Venham comemorar o dia dos mortos O que espreita na escuredão? Mergulhado nas sombras Sentiu saudade? A morte surge Cuidado com as sombras Um mau presságio se aproxima Bu Um passo sombrio Eu consegui chegar Flanqueando Surpresa A coalescência das sombras Por aqui Vamos Preto é a minha cor da sorte Cair é do seu destino Um colapso O seu fim aguarda Caia na sua cova Caiam, caiam, caiam Certo Isso Não Obrigado Preciso visitar um amigo Ninguém abandona a Talon Explique-se Junkrat Você é um lunático impulsivo Sorria Me sinto destruído Tem alguma coisa errada? Vocês parecem um pouco Pálidos Mais um homem morto O que foi? Vi um fantasma De volta dos mortos Eu estou montando um cemitério Se está vivo Pode morrer Quais são suas últimas palavras? Eu já não te matei antes Fácil demais Fácil demais Ninguém fica para trás Tá olhando o quê? A vingança é doce Prosseguindo Próximo Patético Isso foi tudo Dá um tempo Não sou só um psicopata Sou um psicopata extremamente funcional Eu estou vestido para matar Te vejo no inferno Que fácil Está achando pesado, é? Pelo visto está na vez dos amadores Eu tenho a sorte do diabo Isso sim que são fogos de artifício Cadê seu espírito festivo? Gostei da frieza Apenas vençam Certo É por causa da fantasia Finalmente Um pouco de reconhecimento Afirmativo Sim Claro De nada